Passou um sufoco, cortou um dobrado na defesa do Ceará. Respira no contra-ataque, puxado pelo Mendoza. Pra cima do Maicon, abriu pra cá e o ataque, dispara! Marcação do Zé Roberto. Aí complicou definitivamente. Batistão, grande bola na frente pro Martilheiro, dispara Marcos Leonardo. Gabriel vai fechar, Marcos solta a bomba! Ó a resposta do Ceará. Lucas Pires pra dar o combate. Eric, rabiscou de novo, preparou. Richard pra soltar a bomba, João Paulo! Curtinha no Johan Julio. Lucas escapou de dois, tem ângulo, vai chutar, bateu firme, bateu forte. Mas queira ou não, até bem pouco tempo chegou a ser um primeiro tempo de trocação, né? De parte a parte. Lindo o lance do Zanocelo. Mais um drible, invadiu a área, trabalhou Marcos Leonardo, ele perdeu! Mais à frente, Eric. Lima vai passar, hein? Bola pra ele. Lima, outro cruzamento pro Mendoza e Mendoza de canhota. Faltou a aplicação ali do Johan Julio pra fechar o espaço, porque se ficar o Lucas Pires só com os dois, aí não vai dar. Ó o Mendoza, ó o Mendoza. Mattson, atenção máxima, ele entregou na pequena área, João Paulo! Pro torcedor do Santos. Infelizmente tem gente do lado de fora que não tá podendo prestigiar o jogo. O Santos ataca, Léo Batistão! Cabeça erguida e viu a passagem do Mattson. Aí o Bruno Pacheco saiu a caça. Mattson já entregou de lado pra Zanocelo. Mais um. Maicon foi ao chão, recuperou-se a tempo de fechar o espaço do Mendoza. Chega o Ceará! Sete derrotas e três empates, o currículo do Ceará nos últimos confrontos contra o Santos. A primeira, aliás, a última vitória do Ceará sobre o Santos. 2x1 em 2010. Batistão pra bater, coloca! Eu gostava muito, Jardim. Quando eu não tinha muita força, tinha que ser chapada. Chapa de banana com Paulo Nunes. É, Roberto, chapou! O nosso chefe, Paulo Nunes, nos traz então o cardápio da noite. Aqui o Santos, ó. Que jogada, que jogada! 0x0, um agitado. Dois times querendo o jogo. Rúlio com o presentão que recebeu. Batistão no peito. Limpou, arrumou pro angulo! Rúlio, sutil o toquezinho de letra. O caminho tá aberto pra Lucas Pires. Atravessou o passe, Batistão! Gol! Ação do Dorival, tem irritação do Banco do Santos. A cobrança pela falta do Rúlio no início do lance lá. Pra cima do Zé Roberto. Na sequência. E o Euron Rúlia acaba devolvendo. Ele puxa a camisa do Euron Rúlia. Deixar, botar a cabeça no lugar e seguir o jogo. Mattson, pra mais um ataque do Santos. Léo Batistão vai ter de novo a chance! Pega João Ricardo! Um lance confuso da arbitragem, que teve intervenção do VAR. Lucas Pires arrumou. Trouxe outra vez pra canhota. Bico da área, cruzamento do Rio.